Leonardo Silva Revisorio 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 Eu trabalho no departamento de engenharia de estruturas, então eu estou desenvolvendo com o pessoal algumas coisas na área de engenharia de estruturas, linha de influência é uma das coisas que eles abordam, que eles estudam, e a minha intenção realmente não é falar isso, e eu deixei negrito aqui o construindo, porque é construindo mesmo, é uma ferramenta que ainda não está 100% funcional, tem que estar até dezembro, espero poder cumprir esse prazo. Bom, o que eu pretendo falar aqui, o que a gente tem feito mais ou menos, vou dar uma definição do problema só para vocês entenderem o que é, talvez eu também fale alguma coisa errada, não sei. O que a gente usa é Python com a NumPy, que no caso isso tem a ver até com o background deles, eu tentar jogar um pouco de Python e está dando certo um pouco lá no departamento. E, bom, eu estou usando o WebGL com o 3GS, vou cair no JavaScript um pouco ainda, conversando com o pessoal aí, estou com umas esperanças agora de que vai funcionar, quem sabe usar Python, alguma coisa assim. Estou usando o Backbone JS, também vou falar um pouquinho. O BattlePy, por pura escolha de criar um servidor simples, depois quando eu falar da arquitetura, mostrar alguns resultados que dá para mostrar por enquanto. Bom, como eu falei, eu trabalho no Departamento de Engenharia de Estruturas, da USP. A gente tem feito já, não só eu, mas tem pessoal da engenharia civil mesmo, desenvolve software, acredite ou não, eles conseguem desenvolver. E tem caras bons, inclusive, então é legal, eu acho uma coisa bacana. Dois programas que têm já disponíveis no departamento, foi lançado em 2007, 2008, que seria o AcadFrame e a AcadView, são duas ferramentas muito voltadas para os alunos de graduação, não necessariamente só aluno, mas os alunos de graduação utilizam muito. Que são CADs, e no caso são 2D, e servem justamente para diversas finalidades. O que estava se usando até então, Delphi com GLCine. Bom, e eu não tenho muito o que argumentar mesmo com GLCine, até ter achado a 3DS que foi uma opção razoável, apesar de ter formas boas também de OpenGL no Python, mas não convenceria tanto ainda de migrar, porque o pessoal gosta realmente da GLCine. E, bom, acho que como o Luiz falou, é muito usado o Fortran, é a linguagem número 1 mesmo, como você falou, o estado da arte, e o pessoal usa muito o Fortran mesmo, que eles gostam de chamar de processadores, não existe nenhuma outra ferramenta no software, é pré-processador, processador e pós-processador. E, bom, esse é o estado que a gente tem lá, né? E aí, uma das ferramentas que a gente começou fazendo no passado, que, na verdade, não seria nem ela que eu vou apresentar, mas é interessante também falar sobre ela, é um gerador de malha. Existem geradores de malha já em Python, bons, inclusive. Bom, o BashPy é um pouco mais baixo nível, né? Não é mais uma biblioteca, que, inclusive, aqui a gente usa, né? Então, a gente pegou esse stack aqui e conseguiu desenvolver uma aplicação em formato desktop padrão, usando Python, um Pi, a Matplotlib, e a Matplotlib, que se usa para se traçar as linhas e tudo mais, a parte do CAD mesmo, e PyQt para fazer a janela. No caso, eu acho que eu consegui rodar essa aplicação aqui, vamos ver. Ah, aqui. Deixa eu só ver se ela consegue ficar em tela cheia. Tá. Bom, é uma ferramenta, assim, bacaninha para o que realmente precisa, pelo menos está em Python já, já saiu um pouquinho do Delphi, né? Eu, praticamente, nem programo em Delphi, mas, enfim. Enfim, são as opções aqui que tem para você poder... Agora eu vou parecer meio burro falando, porque, enfim, né? Você consegue gerar, então, diversas formas, né? Acho que eu gerei muito pequeno. Deixa eu gerar uma maior. É, também, por isso que não é bom fazer, testando na hora. É que, na verdade, eu acabei de conseguir fazer rodar agora há pouco, porque o meu notebook estava compilando ainda a NumPy. A NumPy, não, a Matplotlib. E, bom, a ideia, na verdade, é que você consiga traçar aqui a geometria e consiga fazer uma geração de malha. Não sei quantos de vocês sabem o que é essa parte de geração de malha, mas a ideia é que você consegue processar um elemento em elementos finitos. Elementos finitos também... Acho que eu não sei explicar direito. De qualquer forma... Bom, aqui é ele funcionando, ele funciona mesmo. Eu tirei essa foto mesmo. E, no caso, isso aqui é a malha que eles precisam para poder realizar processamento. Aí, depende de formação, enfim, pode ser diversas coisas. Outra coisa também é a parte que a gente tem feito, né? Treinamento de Python. Alunos de engenharia civil. Não iria pós-graduação, né? E a gente tem feito desde 2011, anualmente. Principalmente focado nessas duas linhas de pesquisa, simulação mecânica e análise de elementos finitos. Bom, essa parte aqui é um tanto quanto complicado para passar para o pessoal de orientação a objetos. Isso já é um pouco... Já não é tão fácil, talvez, para estudantes. Você imagina, num curso rápido, assim, falar o que é orientação a objetos. Aí a gente mais passa, a gente passa alguns conceitos, né? Principalmente, num parça, repai, Matplotlib, que é o que deixa o pessoal feliz da vida, que parece realmente um Matlab, apesar de nem tantos usam lá, mas, enfim, facilita muito, né? Ajuda a construir gráficos bonitinhos, enfim, isso eles gostam muito de fazer. Bom, eu já vi, já tinha uma professora da UFSC também, que também dá aula para a gente que não é de computação. Não sei quantos de vocês têm experiência com isso, mas, enfim, é um pouco complicado, mas tem funcionado bem, principalmente para o Python ser uma linguagem... Eu, no meu ponto de vista, muito simples, muito clara, né? Muito limpa, pelo menos com a sintaxe. Bom, elementos, essas linhas de influência são feitas sobre elementos e nós, que eles chamam de barras, né? Barras e nós. Propriedades do elemento. É uma das coisas que se exige numa aplicação dessa, que é você definir material, sessão. Essa parte aqui, que eu até fiz uma cola, porque eu sempre esqueço. O objetivo é mostrar, então, a força cortante, força normal e momento de flexão, né? É isso mesmo, né? Em ponto específico, causado pela carga de imunidade em barra e estrutura, tá? Essa é a definição. Enfim, acho que eu já li ela umas quatro vezes ainda. Ainda custa um pouquinho a entender, mas, assim, eu entendi, mais ou menos, mas é um pouquinho mais chato, né? Só que eu peguei da Wikipedia. Mais ou menos isso que é o que eu preciso fazer, sabe? Assim, abstraindo para o mundo da computação, né? O que eu quero é, na verdade, oferecer uma ferramenta que eu consiga fazer um desenho nesse estilo e possa realizar o processamento e tudo mais. O processamento, aí eu deixo para o pessoal, que é de engenharia, né? Bom, Python e NumPy, eu acho que fica uma ótima alternativa, principalmente para o MATLAB, se você considerar o MATLAB também, que eu acho que eu não coloquei aí, mas, enfim. Muito fácil de integrar com outras bibliotecas de Python. Bom, e tem muitas bibliotecas Python, né? Isso, eu acho que é uma coisa que eu gosto muito do Python, né? Para tudo que você vê de problema, existe uma solução meio pronta já. Então, eu acho que isso é muito válido no desenvolvimento. Questão do WebGL, OpenGL no navegador. Ele é baseado no OpenGL S 2.0. E foi lançado, é uma tecnologia, então, relativamente nova, né? Porque foi lançado 3 de março de 2011, a versão 1.0 mesmo. Esse é o suporte que eu vi, pelo menos, o que está constando, né? Dessa tecnologia, o WebGL. Firefox, então, faz tempo que já está suportando. O Chrome também. O Safari. As versões aqui, pelo menos, acho que a maioria já está nessas versões, mas é desativado por padrão. Ópera também é desativado, mas funciona. E, finalmente, o Internet Explorer está na versão 11. Eles cederam a pressão do... Que até ano passado, ano passado retrasado, o discurso deles é que... Não, nós não vamos suportar isso. Se não parece um padrão Web, não queremos, né? Agora eles estão modificando. E, inclusive, navegadores de celular funcionam, né? Acho que a aplicação que eu faço, acho que está funcionando melhor, o meu celular do que o meu netbook, inclusive, mas... Enfim. Mas, mesmo assim, o WebGL tem ainda algumas restrições, né? Eu comecei usando, na verdade, uma biblioteca chamada Paper.js, que é uma biblioteca para fazer desenho em canvas. Aí eu falei, não, eu quero uma coisa que consiga fazer... Coisas mais eficientes, enfim, né? Usando o OpenGL e, de repente, mais para frente, eu posso querer começar a mexer com CADs 3D, né? Eles têm também essas necessidades em alguns tipos de problemas. Então, essa biblioteca 3.js é uma biblioteca JavaScript, que, na minha opinião, é uma das melhores atuais. Eu gosto muito, eu gostei bastante, eu testei várias. E o que ela faz? Ela abstrai o WebGL, mas também ela pode usar o canvas do HTML5. Isso torna ela, eu acho, muito forte. Porque, por exemplo, meu netbook não está com um driver de vídeo compilado, nem OpenGL, nem nada. Então, ele funciona via canvas. Menos eficiente, talvez não vá ter um desempenho tão grande, mas funciona, pelo menos, né? Então, é uma coisa interessante. Ele facilita muito, né? Desenho de cena, tem elementos básicos, então... Elementos básicos, tudo bem, não é tão complicado, mas eu acho legal que você consegue estrudar, né? Uma forma que você consegue pegar 2D e fazer em 3D e tudo mais. Outros objetos de alto nível, tem bastante coisa. É uma biblioteca muito ativa. É ativa até demais, às vezes, porque... Ano passado, na verdade, eu comecei a mexer com isso. Aí, uma hora, eu larguei um pouquinho e falei, não, eu vou largar porque não dá. Cada mês, assim, sai uma versão que está quebrando a antiga, até, né? E agora já estão bem estáveis, assim, está bem consistente, né? Isso, eu acho que é uma das coisas que estão no meu roadmap, né? Passar para, talvez, Brighton. Acho que o Brighton me pareceu ser mais apropriado. Não sei, ainda preciso investigar um pouquinho melhor, ainda tentar mais. Do que eu tentei, ainda não deu muito certo, mas, enfim, tem chão, né? Que seria, justamente, poder fazer isso em Python, né? Acho que seria um pouquinho mais legal, porque não sei quantos de vocês programam JavaScript, assim. Mais ou menos, programam. Então, aí vem o próximo ponto, esse aqui, né? A Buttle Pie. Por que a gente quis usar a biblioteca Buttle Pie? Por que eu estou querendo usar? Mas, eu ainda não sei, talvez eu ainda uso o Flask e tal. Tem a... o pessoal de engenharia gosta muito da aplicação desktop. Eles estão meio resistentes a falar, não, na web, é web, é tudo web. Hoje, não, a gente não gosta. Então, a minha ideia é poder embutir num servidor e colocar aplicação desktop, só que via um canvas, sei lá, não sei se... Aí, eu realmente preciso ver, porque eu acho que o GTK Canvas, né? Não sei se ele vai suportar o WebGL, no caso. Valeria mais a pena usar o WebKit, talvez, né? Alguma coisa e embutir, para fazer a aplicação EXE lá do... Do cara clicar e abrir bonitinho, né? Esse foi um dos principais motivos pelo qual eu peguei a Buttle Pie, por enquanto. Para poder... Porque a minha arquitetura seria o seguinte, então. O WebGL funciona bem, mas para fazer processamento num Pie tudo, JavaScript, assim, é bem fora de cogitação, né? Eu acho. Por enquanto, ainda é fora de cogitação. Então, a minha ideia é que a gente rode o programa no navegador, vou processar, manda para o servidor, processa e volta. Ah, mas demora um tempo e tal. Sim, demora algum tempo, mas é... Assim, é um tempo muito curto ainda. Eu acho que, pelos nossos testes, ainda está tranquilo, né? Outra coisa, só que eu pulei, que a gente está usando também, que eu estou usando, Backbone.js, que é... Faz um MVC para JavaScript, Classes, ele permite estender, tem roteador. Torna o código bem melhor, e isso me possibilitou seguir com o 3DS, porque quando eu comecei antes, assim, eu me perdi no JavaScript, né? Quem está navegando... Quem está programando com Python, você começa a mexer no JavaScript e fala, pelo amor de Deus, né? Deixa eu sair daqui o quanto antes. Nesse sentido, ajudou um pouco já o Backbone. Ajuda bastante, vai. Mas fica bem longe ainda do que eu gostaria, né? Bom, então, como eu falei da Button, mas, não sei, também a Flask talvez possa ser melhor. Tem que... Realmente tem que pensar um pouco. A modelagem que eu fiz... Eu fiz, na verdade, uma classe, então, Mesh, que é baseada na Mesh do 3DS. E aí eu tentei modelar um pouquinho mais na parte da engenharia, que elementos, nós... Elementos seriam barras, né? E... Isso aqui seriam objetos, na verdade, globais, porque essas coisas do JavaScript que eu ainda apanho muito, né? Por isso que é bom se rodar sem Python. E... Bom, o elemento, na verdade, ele sempre vai se associar a um... Tanto os Mesh, na verdade, né? A 3DS e um objeto que eu chamei de Acadia na minha biblioteca. Então, vão ter objetos, vão ter pontos específicos que eu posso definir material e tudo mais, né? Eu não sei quantos de vocês já mexeram com o Backbone. Um de vocês já mexeu? Bom, o Backbone, então, como eu falei, facilita, né? A minha view principal, ela tem, na verdade, diversas coleções. Coleções que são também do Backbone, né? Eu modelei mesmo cada elemento como um elemento do Backbone. E as coleções, então, de elementos e nós. Tem também ferramentas, as ferramentas em si. Essa foi uma das formas melhores que eu cheguei ainda... Eu não sei quantos de vocês já tentaram fazer CAD, mas fazer CAD parece um negócio... Parece muito trivial, e quando você começa a mexer, você vê que você apanha pra caramba, assim, né? E eu acho... Não sei, nessa forma, eu acho que eu consegui chegar num ponto bom, né? Que aí os controllers seriam as ferramentas, na verdade. Ferramenta de mover, ferramenta de editar, de rotacionar, de desenhar, linha, no caso, né? Então, esse meu modelo aqui, assim, pelo menos está funcionando. Não sei ainda dizer se é o melhor, porque, como eu falei, a gente se perde bastante, né? Bom. Tem screenshots, mas eu acho que eu consigo rodar ele aqui, vamos ver. Deixa eu dar um atualizar. Bom, aqui eu estou rodando em Canvas, minha ferramenta, e vocês não estão nem vendo o grid, né? Está bem sumido. Tem um grid aqui, que no meu notebook dá pra ver, no projetor, não. Bom, então, a ideia, na verdade, é essa aqui, né? É pegar um... Fazer uma ferramenta web, que consiga... Consiga seguir como CAD, né? Então, no caso, deixa eu desenhar um elemento. Vamos ver se não vai dar nenhum problema, né? Porque... As coisas ao vivo costumam dar problema. Cliquei duas vezes no mesmo ponto. Então, a ideia, mais ou menos, é isso aqui, né? A pessoa vem aqui no grid, vai desenhando as barras. Tem ainda, lógico, como eu falei, está construindo diversas melhorias. Mas, eu não sei assim, mas eu acho que isso rodando já no navegador, eu fiquei muito feliz. Aqui, no caso, se a gente seguir aqui o uso de CPU, ele está pegando no talo, né? Tudo bem que a minha... O meu notebook é um processador bem fraco, mas, se ele estivesse na WebGL ativado, apareceria aqui a GPU, e ele realmente vai tudo na GPU. Então, isso é uma coisa que fica... Eu achei que ficou muito legal, assim. Dá para aliviar bem. É claro que, por ser um CAD, eu não preciso deixar uma animação extensa, né? Inclusive, eu até cheguei ainda a abrir aqui os exemplos da 3.js, da biblioteca, para quem nunca viu. Eu recomendo bastante. Apesar de ser a JavaScript, ela é muito legal. É. Tem, lógico, nem tudo é perfeito, né? Como você mesmo falou. Mas, esses exemplos aqui, a maioria deles não vai rodar no meu notebook, porque os caras fizeram a maioria com o WebGL. Quando você chega num ponto, que nem um jogo de corrida, né? Que nem coisas mais complexas, o Canvas apanha, porque o Canvas é feito 2D, né? Apesar de ele simular o 3D no 2D, simular nunca vai ser, de fato, fazer a coisa real, né? Então, eu acho que é muito legal essa biblioteca. Não sei, eu realmente espero conseguir passar ela, de repente, para a Brighton. Quem sabe fazer umas coisas mais avançadas. Ela tem suporte para shading e tudo mais, então, funciona muito bem. Ah, isso aqui é uma das fotos que eu tirei da ferramenta. Eu também não cheguei a clicar, né? outra coisa interessante de usar uma 3DS é que você joga ademento HTML junto, então, os menus e tudo mais tornam-se menos dolorosos. Eu já trabalhei muito com interface, já trabalhei com GTK, com a, no caso, a Qt, né? A Qt. A Qt 4 para fazer a cláudia da aplicação lá. Mas, eu não sei, assim, esse é o único ponto que o HTML, eu acho que fica muito forte, assim, para fazer interface, eu acho ele um dos mais fáceis ainda do que usando programação. A programação, eu sempre tenho a impressão de que eu estou jogando um monte de código no lugar que eu não deveria estar jogando, né? Mesmo usando... No caso do GTK, eu usei Glade e tudo, mas, ainda assim, dá aquela... Glade, você não consegue fazer tanta coisa, parece. Não sei se é costume de programador web também, né? Pode ser um pouco... Pode ter uma influência dessa. E a única coisa que eu não rodei aqui, porque aí, na verdade, eu dependo um pouco entre o pessoal da engenharia, esse é o botão aqui de processamento, que, no caso, eu faço uma chamada JAX, mando, retorno e desenho o meu resultado, que, nesse caso, são as linhas de influência que onde eu clico, eu consigo ver a linha de influência. Gente, é isso. É uma coisa bem experimental ainda, sei que é o Construindo, né? Enfim, mas... Alguém tem pergunta? A minha pergunta é na parte de... Você estava falando sobre ensinar programação e tudo mais para o pessoal da engenharia. Vocês chegaram a ver o material do software Carpenter para se basear? É um projeto que hoje em dia o fundador está trabalhando na Mozilla, mas eles têm vários seminários já preparados, material, e eles treinam tanto instrutores quanto... Treinam instrutores para dar esses cursos. Nos Estados Unidos tem bastante, tem uma galera aqui no Brasil querendo começar também, e é bem focado, assim, tipo, não é ensinando para o pessoal da computação, é ensinando para as pessoas utilizarem as ferramentas no trabalho delas. Não, na verdade, acho que nem conheço, acabei de conhecer agora, acho que isso é uma das coisas legais do evento. A gente se baseou muito em... Na verdade, assim, eu trabalho junto com um cara que é engenheiro civil, que programa bem, e ele, na verdade, ajudou muito nesse sentido de pegar e falar, não, olha, a gente está acostumado a pegar treinamento para engenharia, sim, olha, a gente gosta de pegar a matriz, a gente quer saber como é que multiplica a matriz, como é que vai fazer uma matriz esparsa, como é que vai, entendeu? Nesse sentido, então, a gente pegou, a gente fez, ficou muito cara de MATLAB mesmo, pega o script, assim, vamos descendo aqui, vamos fazendo, aqui, multipliquei a matriz, inverti, não sei o que lá, então, esse é o tipo que a gente tem passado e funcionado melhor, né? Primeiro, eu falei, eu tentei passar muita coisa de orientação bi-geros na primeira turma de 2011, né? O pessoal ficou com tudo cara de paisagem, assim, tal, e falei, ixi, Maria, né? Coisa, coisa está feia. Então, não funcionou muito bem. Aí, a gente foi mudando um pouco o foco, última vez agora, acho que o pessoal gostou, não sei, assim, pelo menos, está aumentando a quantidade de pessoas usando o Python lá, né? Inclusive, um dos professores já está usando, a gente vai, dois, na verdade, um dos professores está comigo nesse projeto também, agora está usando, então, a gente está convencendo os professores e a gente consegue convencer os alunos, que é, é como a, eu esqueci o nome da moça agora, quem? A Melissa, né? Então, é como a Melissa falou, que parece que os professores têm uma resistência muito grande, e isso eu vejo assim, enquanto os professores não mudam, também é difícil de mudar. A F2Py que ajuda um pouquinho nesse sentido, olha pessoal, dá para pegar a F2Py, aquele código que o seu orientador está em Fortran, e fala, tem que usar meu código, você consegue jogar na F2Py, enfim, e fazer, e poder usar no Python, né? então, nesse sentido, a gente está começando a mudar um pouco, mas legal, é carpenter, não? É, depois eu pego. A gente vai perguntar, você vai falar, esse conceito de colocar o processamento no servidor, colocar o processamento no servidor, e chamar por Ajax, isso aí, estou aqui até agora viajando, porque, realmente, você pode ter todas essas, se apropriar de todas as funções já estão prontas, colocar de uma maneira organizada, e as aplicações, né, web, conseguirem, mandar, e computar e voltar, né, e eu falei do desktop só porque você já tinha mostrado um exemplo, né, e aí, você dizer que está trabalhando no local que o pessoal prefere, eu acho que é mais uma dificuldade para o seu projeto, convencer todo mundo a usar, mas eu também sou, assim, hoje em dia, para mim, o browser já é e continua sendo a plataforma, assim, se desenvolver para o desktop hoje, se fosse uma coisa muito particular, as ferramentas que nós precisamos para desenvolver, por exemplo, mas, para o usuário final, acredito que, até pelo costume das aplicações, saia hoje em dia, é o, assim, nunca tinha visto uma coisa, nesse nível, a gente está vendo agora as ideias online, outras ferramentas, já vi algumas ferramentas gráficas online também, mas, essa aí, pela questão dos cálculos que são feitos aí em background, é a primeira vez, acho muito bacana a ideia, né. É, como você falou mesmo, existe ainda uma resistência mesmo, mas, a tendência, que eu tenho visto, assim, bom, não sei, eu gosto muito de computação ubico, eu fiz mestrado nisso, então, sou um pouco suspeito para falar, né, mas, hoje em dia mesmo, se você começa a olhar as pessoas, assim, tem muita gente com tablet, aqui no Brasil, ainda, acho que, talvez ainda, está aumentando, assim, mas, você pega, gringo, assim, todo mundo tem tablet, todo mundo usa, então, essa questão de você usar, superfície de toque, tudo mais, são plataformas em que, aplicações nativas, lógico, dá para fazer, né, mas, a web tem muito espaço, nesse sentido, eu acho, então, até mesmo, tem forma de você, conseguir fazer deploy, lá, então, nesse sentido, eu acho que, o pessoal vai usando a web, mesmo, mesmo forçando um pouquinho mais, assim, é, a ideia de colocar aqui na web, que a gente quis colocar, né, foi porque, é, tudo que é com Python, tem a questão das dependências, tudo, então, assusta um pouquinho, né, principalmente usando a NumPy e tal, e aí, a gente fala assim, não, é complicado, o pessoal assusta, aí não quer baixar a ferramenta para não testar, então, online, como isso aqui é uma coisa muito voltada para aluno de graduação, do, no caso da engenharia civil, né, aluno de graduação, ele tem muito interesse, teria, acho que vai ter, não sei, né, muito interesse nisso, inclusive, a gente tem dois alunos de graduação que estão como bolsistas, ajudando, tudo mais, né, e, bom, aí, nesse sentido, assim, para os alunos, eu acho que deve ser muito legal você pegar a ferramenta, testar, e aí, essa coisa da arquitetura, que jogar no servidor, é o que eu falei, bom, acho que desse jeito, como a gente já tem, NumPy, SciPy, que faz muito bem, né, o processamento, eu acho que vale a pena, ainda mais que o pessoal, gosta de programar em Python, para fazer os processadores, não está gostando, agora, então, assim, só uma coisa que eu, eu estou experimentando, estou jogando, e, vamos ver se vai dando certo, assim, até então, os testes que a gente tem feito, dá certo, porque é relativamente simples, né, no navegador, eu faço um dump, ali, do que eu quero jogar para o servidor, né, via Jax, eu jogo a mensagem, o, 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 atualmente, pega a mensagem, parceia o JSON, faz o processamento, faz as chamadas que precisar, e retorna, né, então, eu acho que isso, não sei, é tranquilo, assim, pensando na era que a gente está entrando de, aplicações muito web, entrando, a gente está entrando em aplicações web, faz anos já, né, essa era, eu escuto isso, acho que desde o meu começo da graduação, que não, a gente está entrando na web, está entrando na web, mas hoje a gente consegue realmente ter aplicações eficientes, né, você pega um cliente de e-mail, web, tudo, eu não sei, assim, eu não consigo usar mais um Thunderbird, nada, porque os clientes online estão melhores, eu acho, estão bem melhores, então, a gente está atingindo pontos ali, né, você pega o Docs também, o Google Docs, você consegue já fazer muita coisa, então, eu acho que aplicações web é uma coisa, é uma coisa legal, aplicações mesmo. Eu vou te dar uma sugestão da minha experiência com a academia, para convencer o pessoal a usar, pega um atalho para o Chrome, muda o ícone, muda o nome, o pessoal vai achar que é desktop. É o pior que eu já usei essa tática. Não exatamente para o pessoal de engenharia, assim, mas, já, não, essa tática eu já usei muito, primeiro, para acabar com o Internet Explorer, né, do tipo, lá eu desenvolvo também a aplicação web, é, site, aplicação web, mas, aplicação mesmo, né, e, volta e meia, vem, ah, não está abrindo, isso aqui não está aqui, aí eu olho lá, o Internet Explorer 6, né, hoje em dia ainda, aí você fala, nossa, mãe, mas como é que pode, esse computador está, aí, não, mas, tem o Chrome, tem o Firefox, tem os dois instalados, né, o cara vai e abre o Internet Explorer, então, eu já fiz isso, mudar o ícone ali, é um pouco de sacanagem, mas, assim, não sei, quem sabe agora o Internet Explorer no 11, comecem a correr atrás do prejuízo, parece que agora tem melhorado, não testei muito, né, mas, essa versão 7, o Internet Explorer 7, é o pesadelo de todo, todo desenvolvedor web, assim, 10 melhorou, né, então, pelo que eu vi, assim, eles tem, tem melhorado bem, é, o 11 mesmo, eles estão prevendo o WebGL, parece que o WebGL vai rodar, e o 7 só vale até o 9, e o 90%... É, não, o maior problema é que do 7 ao 9, é todo mundo que está usando ele ali, é, assim, é... Esse, esse é um dos problemas mesmo, o Internet Explorer, mas, aí, no caso da aplicação web, eu falei assim, bom, eu vou botar simplesmente uma mensagem falando, use outro navegador, não sei, assim, não tem, o próprio Modernizer, acho que ele, acho que ele tem lá um detetor facinho de WebGL, então, provavelmente eu só vou colocar ele e falar assim, tem WebGL? Não, tem Canvas? Não, então, tchau, por favor, instale outro navegador. SVG? Então, é que o SVG, ele vai acabar, não digo que seja pior, né, é que eu tenho um pouco da pretensão, de querer passar algumas coisas para 3D devagar, primeiro, a princípio, visualizando em 3D o resultado, por exemplo, eles têm casos de problemas específicos, que eles têm que resolver fazendo, você desenha em 2D, e aí visualiza em 3D mesmo o resultado, eles falam mesmo de, agora eu esqueci, mas um dos trabalhos que eu tenho que fazer, até no projeto que eu estou associado lá, um projeto temático, é, é de fazer, é realmente assim, você desenha, eu vou falar em termos leigos, porque realmente, eu sou meio perdido na engenharia civil, eu não sou engenheiro mesmo, e, por exemplo, você fazer o, o, o piso, vamos dizer assim, de um lugar, e você tem vários, só que você na verdade só vai desenhar um piso, e você tem que visualizar em 3D depois, então, esse é mais ou menos, mais ou menos um prédio assim, você imaginar que você tem que fazer cada piso, você fazer um piso só, mas você quer depois visualizar em todos, porque o processamento tem a ver um com o outro, um andar com o outro, alguma coisa assim, então, esses foram os motivos que eu quis o MGL, a Paper.js eu achei a biblioteca mais fácil para mexer no Canvas em 2D, mais até do que SVG, porque eu, apesar do SVG ser bem legal, eu achei que no JavaScript ele ainda, bom, tem agora uma biblioteca que eu cheguei a usar um pouquinho, com SVG, que eu esqueci o nome agora, agora eu esqueci, mas eu gostei muito da Paper.js para fazer 2D, ela é muito mais fácil do que a 3DS, na verdade, mas, muito mais fácil entre aspas, é mais fácil a curva de aprendizado, mas depois também as customizações acabam sendo, quem sabe um dia ainda, vou jogar em Brighto ainda, sair do JavaScript é o sonho de todo programador, enfim, alguma pergunta mais? Bom, obrigado, qualquer coisa, meu contato então, se alguém quiser, não vou falar tudo. Obrigado.